Eu comprei três monitores para trabalhar e aumentar minha produtividade, tendo mais espaço de tela, estendendo a tela do meu notebook. Um Acer, um Philips e um LG. De longe, esse é o melhor. Esse é 4K, te dá a possibilidade de abrir muito mais coisa na mesma página, com a definição da imagem maravilhosa. É o modelo mais em conta 4K que você encontra. O legal do 4K é que você consegue dividir muito mais telas na sua tela com qualidade de vídeo. Então, ó, é um excelente 4K. O pé desse monitor é super elegante, de metal, bem robusto. Na parte de trás, aqui é onde ele dá o movimento. E você pode deixar ele em diferentes ângulos. Aqui a gente tem duas entradas HDMI, uma outra que eu não lembro o nome, um audio-out e a energia. Agora a gente vai ver a qualidade da imagem. Como é nítida e os pixels fazem você poder colocar muita coisa na tela. A borda do monitor é praticamente inexistente. Para elevar o monitor aqui, eu uso essa madeira. E ele fica quase que na altura do meu monitor. Se o meu monitor encerrar aqui, eu tenho uma borda grande no Macbook. Mas a borda desse aqui, ó, ela pega um pedacinho do que parece ser tela. Só que é uma borda bem fina, ó. E a qualidade retina do Macbook é quase parecida com essa. É melhor no Macbook ainda. Mas você consegue quase replicar essa qualidade aqui. Mantendo bastante perto a proporção do monitor do notebook para o monitor da Philips. Por isso precisa ser 4K. O girassol... Monitor LED 4K. 28 polegadas. Se vocês tem menor, mais em casa. Cabo HDMI. Cabo VGA. Cabo de força. E esse cabo, eu não sei o que é. De um lado ele é USB. Do outro lado ele é um SS. Eu não sei onde liga isso aqui. Ó, que esquisito. E o P2 para entrada e saída de áudio. É o pé. Do lado. Esse do lado. Dá três telas, tô. E é mais largo ainda. Duas entradas e saída USB. Uma é tal da SS que nós vimos lá. Outra SS. E essa aqui é uma SS diferente. Entrada, saída e um botão. Mas tem a VGA, a de áudio. Aqui o HDMI. Bastante coisa. DVI. Esse último aqui é headphone. Porque esse monitor tem alto-falantes. E ele gira também. Ô, louco, bicho. Que moleza. Ah, ele gira no pé também. Como é que você escolhe a altura. Isso aí ele fica na altura. A base tem essa parte reta. Se eu segurar, ó. Ele vira só no pé dele. Ele fica na altura que você quer. Agora vê se a qualidade é boa mesmo. Nina, o que você tá fazendo aí? Agora precisa mudar de posição. Beleza. Agora, essa tela daqui tá mais ou menos no meio dessa tela. Eu quero que quando o mouse saia daqui, ele entre mais ou menos nessa altura da tela grande. Eu vou ter que subir ela um pouquinho. Aí eu vou mais ou menos ali, ó. Ó. Perfeito. Não vai pegar o mouse, hein, Nina? Esse aqui eu tô com um brilho um pouco mais forte, mas ó. Lá, o tamanho da tela aqui vai ficar. Muito maior, se eu quiser. E a pasta eu tenho aqui do lado. Nessa tela aqui eu não conseguiria ter. Eu achei que os pixels são bem razoáveis, tá? Se a gente colocar bem perto aqui pra ver, ó. No Macbook, tá? Tela retina. Você consegue ver os pixels. E aqui também. Eles são um pouquinho maiores, eu achei. Olhando. Mas não é nada discrepante. Pelo menos se fosse um monitor normal. Eu tô olhando pra essa tela retina. E trabalhando com as duas, você sente muita diferença. Por isso que eu peguei um 4K. Cabos que vem são aqueles. O monitor é esse aqui. Esse sisteminha aqui de levantar e abaixar é show de bola. Não dá trabalho nenhum. Você só empurra aqui com a mão. Ele sobe. Não precisa travar, não precisa nada. Pra abaixar a mesma coisa, ó. E eu ainda não tentei trabalhar com ele virado em pé. No começo do vídeo eu falei que ia mostrar 3 modelos de monitor. Um LG, um Philips e um Acer. Eu acabei não mostrando o LG e mostrei mais um Philips. O LG não ficou legal porque ele era modelo wide. A tela era muito larga e não ficou legal a disposição das janelas pro meu trabalho. Então eu acabei mostrando aqui dois Philips e um Acer. Esse Acer ele não é 4K. E ele é bem legal pra quem quer disponibilizar as janelas de tamanho grande. Que não necessitam muita resolução. Eu precisava de uma tela pra disponibilizar várias janelas. Então elas precisavam ter boa resolução pra gente conseguir ver o texto. E ter uma boa fidelidade comparando com a tela do notebook que eu tô usando. O segundo modelo da lista é um Philips que tem muitas funcionalidades. Mas ele acaba sendo muito caro. Por conta disso eu achei que a primeira opção foi a com o melhor custo-benefício. A movimentação do mouse na tela é rápida. A resolução é similar à tela retina do MacBook Pro. E a única coisa que ele não tem, que eu achei bem legal da opção 2. Você poder subir e abaixar o monitor. Pra fazer um ajuste perfeito pra você não ficar com dor no pescoço. Tirando a falta do ajuste de altura do monitor. Foi o monitor com o melhor custo-benefício e boa imagem que eu encontrei. Vou deixar aqui na descrição o link pra todos esses monitores. Eu fico por aqui e até a próxima.